Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Desde já agradeço as presenças de todos que estão aqui prestigiando o nosso evento. Damos início ao simpósio das comissões de prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos em geral da LERJ e de prevenção à depressão e drogas da UNALI. O tema abordado será Prevenção é a Solução. Convido para compor à mesa os senhores, deputado estadual João Luiz do Amazonas, presidente da Comissão de Prevenção à Depressão e Drogas da UNALI. Seguindo, então, convido para compor à mesa o doutor Fernando Brandão, diretor-geral da UNALI. Convido também a deputada estadual Tia Ju, segunda vice-presidente da LERJ e vice-presidente do sudeste da UNALI. Doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB Rio de Janeiro. Seguindo com o doutor Vanderlei Rebelo Filho, conselheiro titular e presidente da Comissão de Política sobre Drogas da OAB Rio de Janeiro e OAB Barra da Tijuca. Doutor Paulo Roberto Chaves Pavão, doutor e professor da Pró-Reitoria de Saúde da UERJ. Gostaria de destacar a presença dos senhores. Senhor João Carlos, vereador de Manaus. Doutora Carolina Costa, psiquiatra, professora da UFRJ e PUB e vice-diretora da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. O senhor Douglas Manassés, superintendente terapêutico da Subsecretaria de Cuidados Especiais da Secretaria de Estado da Casa Civil. O senhor Ramilson Júnior, coordenador de operações representando a Subsecretaria de Prevenção à Dependência Química. Senhora Karen Atié, superintendente de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade da Secretaria de Estado de Saúde. Senhora Nelidia Azeredo, representante da Secretaria de Estado de Saúde. Doutor Paulo Teles, médico-psiquiatra, pesquisador e diretor do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas da UERJ. Senhor Paulo Cintura, ator e humorista. Doutor Santro Barros, terapeuta. Senhor Cidinho Mendes, representando a Fê Conterge. Senhora Dulcines Cândida de Oliveira e o senhor César Tomé, representando a Secretaria de Assistência Social do município de Barra Mansa. O senhor Wallace Areias, presidente do COMPAD, coordenador da CEMPAD de São Gonçalo. A senhora Alcilene Mesquita, coordenadora da região da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB Rio de Janeiro. Senhora Sinara Barreto Dias, psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Senhora Vanessa Tomé da Silva, diretora do programa Seguir em Frente da Prefeitura do Rio de Janeiro. E o senhor Cícero Lisboa, assessor da deputada Gisele Monteiro. Antes de iniciarmos as exposições, vamos chamar o coral Um Novo Caminho para uma breve apresentação. E agradeço desde já a todos por abrilhantarem o nosso simpósio. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Daniel Libreiron. A gente está muito feliz de ver a realização de um evento como esse, tão importante para o nosso estado do Rio de Janeiro, como tem sido devastador o uso de drogas aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade onde nós vivemos. E está de parabéns, viu, deputado? Prevenção é a solução, viu? Nós somos um coral Um Novo Caminho. Todos esses rapazes que estão aqui são acolhidos em comunidade terapêutica, né? Nós temos várias comunidades terapêuticas aqui representadas. Eu vou até essas instituições, ensaio lá cinco de uma, cinco de outra, e nos eventos a gente se junta. Aqui está a metade da metade do coral, mais ou menos assim, né? A gente teve um problema de logística, não deu para vir todo mundo, mas a gente faz esses ensaios, né? Eu passei por esse processo, né? Fiz 19 anos que eu estou em abstinência, que eu passei numa comunidade terapêutica, e lá dentro eu entendi a força que tem a música nesse processo de transformação, de libertação, e entendi assim, poxa, eu tenho que fazer isso para o resto da minha vida, né? A gente se apresenta também, a galera que quebra o anonimato, põe a casa, às vezes na rua, a gente se apresenta, faz ali um trabalho de prevenção também. E o caminho é esse, né? O caminho é esse, a segurança pública, opa, prende o fuzil, prende o traficante, mas se faz muito pouco nessa área de prevenção, né? Se ajuda muito pouco as comunidades terapêuticas, né? Então, tomara que a gente faça outros eventos como esse, que o Rio de Janeiro seja inflamado pelo que está acontecendo aqui hoje, nessa manhã, né? Então, nós vamos cantar uma canção, espero que vocês gostem, né? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a inesperança, E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus, pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a inesperança, E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus, pra me ajudar. Averá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, pra me dar a vida, Esse rio que emana lá na luz, ao lado de Jesus. Averá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, pra me dar a vida, Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Averá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, pra me ajudar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, Sou milagre dentro de mim, sou milagre, sou milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a inesperança, E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus, pra me ajudar. Averá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, pra me dar a vida, Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Averá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, pra me dar a vida, Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, Sou milagre dentro de mim, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, Usa-me, eu sou a teua milagre, usa-me, eu sou a teua milagre, Usa-me, eu quero te servir, usa-me, eu sou a teua milagre, Usa-me, ó Filho de Davi Usa-me, eu sou o teu milagre Usa-me, eu quero te servir Usa-me, eu sou a tua imagem Usa-me, ó Filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Ó Filho de Davi Nesse momento, passo a palavra para o presidente da Comissão de Prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos em geral da LERJ, deputado estadual Daniel Librelon. Bom dia a todos Bom dia, gente Depois de uma música dessa, né? Eu agradeço ao coral pela apresentação É uma prova que a ressocialização existe, que a inclusão existe O que nós precisamos é ter pessoas dispostas a ajudar, a ouvir, a ressocializar, a humanizar mais a nossa sociedade E que venhamos ter muitas outras pessoas ressocializadas, como esse coral que aqui se apresentou como uma testemunha viva Que tudo na vida tem jeito, só basta ter apoiadores e quem acredita neles E nós acreditamos neles Eu, com a avançada das horas, não vou me estender na minha fala, mas eu gostaria, antes de fazer a introdução Pedir a todos, em uma questão de respeito, nós vamos realizar um minuto de silêncio Pela solidariedade às famílias que perderam seus antequeridos no estado do Rio Grande do Sul Hoje, na atualização, pela manhã, na rádio, hoje já se somam 107 pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas por essa tragédia E já passou também de centenas de pessoas desaparecidas É uma tragédia incalculável para a cidade de Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul Então, antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos, a nossa fala aqui, no nosso simpósio no dia de hoje Eu gostaria de realizar esse um minuto de silêncio em homenagem a essas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas E aí 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 Eu preparei um texto Falando um pouco a respeito desse quarto simpósio Aonde quem parceria com a Unali A Comissão de Prevenção do Uso de Drogas e Dependentes Químicos Aqui da Casa Legislativa, a qual nós estamos presidente Já no nosso segundo mandato Começamos o nosso primeiro mandato estando como presidente E necessitamos da continuidade a esse trabalho E nos mantivemos como presidente no nosso segundo mandato E aqui estamos Encontrando parceiros Pessoas do bem Que entendem da causa e da necessidade da representatividade desse tema tão importante Não só para quem sofre com as substâncias químicas Mas também para os seus familiares que necessitam De um amparo, de um suporte, de um encaminhamento e um direcionamento Mas antes de fazer a minha fala Eu quero aqui cumprimentar a todos Deputado João Luiz que vem lá Da cidade de Manaus, do estado do Amazonas Que tem feito um brilhante trabalho Em seu segundo mandato também E esse trabalho De prevenção Nós conversávamos quando nós estivemos Nós estivemos lá nos Estados Unidos Em Washington Falando a respeito justamente disso Da prevenção Nós começamos A buscar como os Estados Unidos Hoje tem uma dificuldade muito grande Que em muitos estados Tem as drogas liberadas Elas são legalizadas e comercializadas na rua Um estado que é bem conhecido É que é a Califórnia É um estado muito sofrido No que se tange a dependência química E eles enfrentam uma dificuldade Porque os estados lá dos Estados Unidos É bem diferente dos nossos estados Lá eles têm autonomia E eles realizam os seus próprios feitos Os seus próprios direitos As suas próprias leis São executadas independente Do estado um todo Do país um todo E isso dificulta o avanço De políticas públicas Avanço de prevenção Porque cada estado vê de uma forma E cada um pega a sua bandeira E vai conduzindo No que acha melhor necessário Quando nós temos Esta visão De prevenção Eu falei com o deputado João Luiz Que não seria Difícil de realizarmos Este quarto simpósio Aqui no estado do Rio de Janeiro Como presidente desta comissão E eu agradeço Ao NALI Para quem não conhece Ao NALI Ela é a União Nacional Dos legisladores Legislativos estaduais Onde vem abrangindo Todo o nosso país Dando voz aos deputados estaduais A começar lá de Brasília E nós temos Agregado Nós temos obtido Vários conhecimentos Mediante Esse suporte Esse valor Que temos recebido Através da Unali Que faço parte Desde o primeiro ano Do meu mandato Como assim também O deputado João Luiz Então Deputado Muito obrigado Por aceitar o convite De vir para o Rio de Janeiro Mais uma vez Realizando esse simpósio E agradeço Pela parceria Construída No caminho da prevenção Quero também Agradecer aqui O doutor Fernando Representando aqui Ao NALI Ele Que é o nosso diretor geral Tem um desafio Muito grande pela frente Vê lá do Ceará E É com muito carinho Prazer Que recebo Em nosso estado E fico Lislongeado Em receber O nosso evento De hoje Tia Ju Nossa companheira De bancada Nossa segunda vice Vice-presidente Aqui nesta casa Também É a vice-presidente Da representatividade Do sudeste Dos deputados Tem um carinho Muito grande E desenvolve Vários trabalhos Com as crianças É pedagógica Na pedagogia Tem A sua Desenvoltura Na defesa Da mulher Dentro da Classe política Que é necessário Da participação Da mulher Então Tia Ju Muito obrigado Por aceitar o nosso convite Fazer parte Da nossa mesa Doutor Wanderlei Muito obrigado Por aceitar o nosso convite O senhor Doutor Já desenvolveu Tem esse conhecimento Sabe como é que funciona E a gente precisa sim Quatro mãos Unir forças E conhecimento Para poder avançar Então muito obrigado De aceitar o nosso convite E participar hoje Desse simpósio Tá bom Paulo Cintura Nosso atleta E ator Qual é a frase Falando de saúde Não tem como não falar Do Paulo Cintura Ele que É uma figuraça Conhecida aí Na sua Atuação artística Não perdia A escolinha Do professor Raimundo Tá aí Pra quem é da década De 90 Já sabe mais ou menos De quem eu tô falando Os adolescentes Não conhecem muito Mas É uma figuraça Muito obrigado Por prestigiar o nosso evento Sandro Não tenho palavras Pela sua presença Um grande íncone Na questão da prevenção No combate Eu posso assim dizer Dos dependentes químicos Que buscam o seu conselho Buscam a sua ajuda E muitas pessoas Já foram ressocializadas Pela sua pessoa Pelo seu comprometimento Com esse tema Então eu fico aqui Grato pela sua presença Nesse evento de hoje E pode ter certeza Muitas outras parcerias Surgirão Porque o nosso tema Ele Inacabável Podemos assim dizer Cada dia que passa Surge uma nova droga Surge uma nova substância Então os nossos desafios São grandes Pode contar com essa casa Pode contar com essa comissão E em quatro mãos Vamos avançar na prevenção E também na ressocialização Eu não vou me estender aqui Eu quero Não furtar o nome de todos Até porque eu tenho convidados Do interior Da capital Assessores Amigos Colegas Pessoas que acompanham O nosso mandato O nosso trabalho Eu quero agradecer A vinda de cada um de vocês Na manhã desta quinta-feira Lembrando que esta casa É a casa do povo Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Sempre está de portas abertas Realizando suas audiências públicas As suas sessões solenes As sessões plenárias Ordinárias e extraordinárias Onde que decidimos Em debates de ideias Independente de questões partidárias Buscando o melhor Para a sociedade Fluminense Então aqui onde os senhores Estão sentados É onde que os deputados Eles debruçam a sua atenção Sobre cada projeto de lei Aqui apresentado Então se sinta acolhido Pela Assembleia Legislativa Em nome do deputado e presidente Rodrigo Bacelar Que abriu a oportunidade De nós realizarmos Esse quarto simpósio Trazendo essa grande relevância Importância Tema para a nossa sociedade Bom Eu vou fazer a leitura breve Para que eu não viesse a faltar Com o meu nível de pensamento E de tudo o que eu penso A respeito desse tema E desse simpósio E do trabalho que realizamos Para que todos estejam cientes Diante do trabalho Que nós temos realizado Não só aqui no estado do Rio de Janeiro Mas também Auxiliando outros estados Com esse tema Desde o nosso primeiro mandato Estamos na presidência Da comissão de prevenção Ao uso de drogas E dependentes químicos em geral Consideramos esse assunto De grande relevância E hoje Estamos também como coordenador Da frente parlamentar de humanização Além de fazermos parte Da comissão de prevenção A depressão E drogas da Unada Entendemos que cuidar Da prevenção É o caminho que temos que trilhar Na luta contra a dependência química Buscando sempre agir De uma forma mais digna E humanizada possível Em junho do ano passado Durante a semana nacional De política sobre drogas O tema discutido foi Política sobre drogas Foco nas pessoas O evento foi produzido Ou promovido Pelo Senado Secretaria Nacional De Política sobre drogas O encontro que reuniu Diversos especialistas Deixou consolidada A ideia de pensar Na prevenção do uso de drogas Por meio de políticas Voltadas para as pessoas Com foco Com foco nas demandas E vulnerabilidades E justamente Como nosso objetivo Alcançar bons resultados Através de uma política humanizada Na prevenção às drogas Nesse simpósio Temos alguns especialistas Presentes Não quero me estender Na minha fala Pois gostaria de deixar Que eles falassem um pouco Das suas experiências Dos seus objetivos E desse grande projeto Que é a prevenção Gostaria de Aprender com vocês Sendo assim Vamos ouvir Os nossos convidados Gostaria De abrir a palavra Para o presidente Da comissão de prevenção A depressão e drogas Da União Nacional Dos legisladores estaduais Deputado Estadual João Luiz Bom dia A todos presentes Em nome do deputado Daniel Libreiron Que já nominou A todas as autoridades Eu cumprimento a todos Minha amiga Tia Ju Representatividade feminina Grande guerreira Nas fileiras Da Unali Segunda Aqui a vice-presidente Do Sudeste E também Vem trabalhado Incansavelmente Não só a nível Estadual Não só a nível Nacional Mas também a nível Internacional Parabéns pela situação Brilhante A nossa Amiga Deputada Tia Ju E Para ser Bem breve Nós Estamos aqui No Rio de Janeiro Como presidente Dessa comissão Realizando esse Quarto simpósio Nós iniciamos Esse simpósio Em Roraima Com a deputada Catarina Guerra Onde Ela trouxe Dados e números De Roraima Do grande índice De suicídios Que lá estava acontecendo Devido Todas as qualidades De problemas de drogas Depois buscamos Através de pesquisa Da nossa equipe Ver onde no Brasil Tinha os municípios Com o maior índice De depressão e suicídios E ficamos surpresos Que O primeiro município Dos mais de 5 mil municípios Que tem o Brasil Tia Ju Foi Venan Soares No Rio Grande do Sul É o município Com o maior índice De suicídio E depressão Do Brasil E lá fizemos Deputado Daniel Libreiron Esse também simpósio lá O segundo município Com o mais índice De suicídio No Brasil Fica lá no Amazonas É o município Mais indígena do Brasil Chamado São Gabriel da Cachoeira Então o primeiro Fica no sul E o segundo No norte Os dois municípios Com o maior índice De problemas de depressão Drogas E suicídio E isso nós estamos Trabalhando Percorrendo o Brasil Através lá da Unália Qual eu quero agradecer O nosso presidente Sérgio Aguiar Está sendo representado Pelo diretor Geral Fernando Por dar também Esse suporte E isso Estamos Trabalhando E eu trabalho Incansavelmente Cortando o Brasil Propus A criação Dessa comissão Na Unália A época E logo A diretoria A qual A Tia Ju Faz parte Desde o início Aprovou a criação Dessa comissão Vendo o tamanho Da importância Que tinha nessa pauta No Brasil Então nós estamos Aí percorrendo E eu quero Parabenizar As instituições As comunidades terapêuticas Que aqui Cantou Esse belíssimo hino Porque assim como eles Cantaram Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia Não ter saída Eu também um dia Estava Nessa condição Um dia eu estava Nessa condição E essa temática Para nós É muito forte Porque eu sei Na pele Paulo Cintura O que é Passar isso aqui Porque oito anos Da minha vida Eu também fui Um dependente químico Tanto da cocaína Quanto da maconha Quanto da pasta Eu sei o quanto Que uma família Sofre Eu sei o quanto Que os irmãos Sofrem A mãe sofre E Eu tive a primeira experiência Das drogas Dentro da escola Que fui apresentado Dentro da escola O cigarro de maconha Porque eu tinha Muitos problemas Na matemática E me Me venderam Uma fantasia Dizendo que Se eu começasse A fazer uso Da maconha Eu ia tirar Paulo Cintura Só dez Em matemática E acertar todas as tabuadas E eu Como mal orientado Então Comecei a fazer uso E depois que faz o uso Do primeiro Parece Os colegas Entre aspas Para poder te dar o apoio Depois que você está No meio do mar Do oceano Te deixam sozinho E você vai ter que Nadar de braçada E ter fôlego Para chegar à terra firme E foi quando A maconha ficou fraca Passou para a cocaína A cocaína ficou fraca Passou para a pasta E isso nos dando Dois buracos No meu cérebro Correndo toda a cartilagem Do meu nariz E me dando Um nódulo Ressecado no pulmão E graças A minha saudosa mãe Dona Terezinha Que foi A uma instituição Evangélica Que tanto recebe Pessoas Com esses problemas Recebe tantas famílias E por isso Eu quero parabenizar A todas as comunidades Terapeutas E também As instituições Religiosas Evangélicas E cristãs Que faz um trabalho Excepcional E importante Não só No Rio de Janeiro Mas no Brasil E minha mãe Recorreu A fé A fé Que esses Bravos guerreiros Aqui cantaram E por meio Dessa fé Ela conseguiu Me ajudar A eu me libertar Desse Mar Que a única saída Que todo mundo Via pra mim Era duas Ou cemitério Ou presídio Não tinha outra saída Mas a fé Da minha mãe Em Deus E apoiada Por essas instituições Cristãs Nos deu condições De vencer Nos deu condições De superar Nos deu condições De ser mais forte Do que As drogas Drogas essas Que me causou Overdose Drogas essas Que me fazia Ficar enclausulado Dentro de uma De um quarto Que nem tomar banho Queria Drogas essas Que eu fazia Me alimentar Dentro de quarto Minha mãe Botava comida Porque eu parecia Um bicho Não queria Me ressocializar Com ninguém E por isso Que nós estamos À frente dessas pautas Porque a gente Sabe na pele O que a pessoa Que está nesse furacão O doutor passa E os familiares Sofrem mais do que ele Os familiares Sofrem muito mais Como minha mãe sofria E os meus irmãos Também sofriam Então por isso Que nós estamos À frente dessa comissão Agradeço O deputado Daniel Liberon Por estar fazendo parte Junto com os outros deputados Que gostaria muito De estar aqui O deputado Amaro Do Paraná O deputado Fábio Feitas Do Pará O deputado Catarina Guerra De Roraima E outros deputados Também que compõem Essa comissão O deputado Joraelto De Salvador Que tem um brilhante Trabalho também Na Bahia E estamos de mãos dadas Porque sozinho Ninguém faz nada Precisamos unir força Precisamos unir Com a academia Eu gosto muito De trabalhar com a academia Doutor Gosto muito De trabalhar com a academia Gosto muito De consultar a academia Gosto muito De consultar a ciência Para que possamos Unir várias pontas Tanto da ciência Quanto daquele que Passou E vem passando Por esse momento Quanto a família E também buscar A prevenção A prevenção Sempre falo Que é o remédio Mais barato Mais assertivo E com grande impacto E esse remédio Minha mãe Aplicou em mim E hoje Graças a Deus Já tenho aí Vou fazer 29 anos Livre Curado Livre E ajudando Outras famílias E outras pessoas Por isso que Estamos Nessa comissão Para poder Eu não tinha Perspectiva Doutor De ter Família E hoje eu tenho A minha esposa Márcia Que está ali Hoje eu não tenho Família Hoje eu tenho Um filho Minha família A minha perspectiva Era ser Aniquilado Mas Deus agiu Por meio da minha mãe E nossa vida E junto Com a ajuda Importante Dessas instituições Nos fizeram Ater novamente A inclusão Na sociedade E agora Colaborar Com a sociedade E é isso Que nós estamos fazendo Agora é colaborar Com a sociedade Brasileira Com a sociedade Em todo o Brasil E debatendo também A nível No exterior Também sobre esse assunto Porque o Amazonas É uma fronteira De mais de 4 mil quilômetros E nós temos Fronteira úmida E fronteira seca E fronteira seca Essa muitas das vezes Sem nenhuma fiscalização Que o Brasil todo sofre Porque não tem Essa fiscalização Adequada Dentro das fronteiras Tanto a fronteira úmida Quanto a fronteira seca Mas nós estamos aqui Para poder Unir força Ouvir e aprender Porque cada dia A gente vai aprendendo Mais um pouco E eu gosto muito De aprender Para poder O quanto mais Ajudar as pessoas Nos mais Meus amigos Meus amigas Que tenhamos Uma manhã aqui De muito aprendizado E possamos Ajudar Falando no projeto De prevenção No Amazonas Nós implementamos Um projeto Chamado PELS Nós temos Um alinhamento Muito forte Com três viés Esporte, cultura E educação E nós Também damos palestra Nas escolas Nós alcançamos Já milhares e milhares De jovens Em parceria Com a Secretaria De Segurança Pública Com os delegados Dos crimes cibernéticos Que vamos até as escolas Palestrar para os jovens Sobre o perigo Das drogas Se não for Bem utilizado Os aparelhos De telefone E temos Essas parcerias Com os delegados Dos crimes Dos crimes cibernéticos Delegacia Delegacia De proteção A criança e adolescente Delegacia da mulher Então Entramos por dentro Das escolas Para conscientizar A nossa juventude Conscientizar Os nossos adolescentes Conscientização Para esses alunos Para que eles não possam Cair no mesmo erro Que eu caí E não venha sofrer O que eu sofri E muitos Não conseguem voltar É uma via Só de mão única E não conseguem voltar Graças a Deus Eu consegui E nós estamos aqui Para ajudar Então esse projeto Ele alcança hoje 15 mil pessoas No estado do Amazonas Nós temos 10 polos No interior São 61 municípios Nós já estamos Em 10 municípios E nós temos Na cidade de Manaus 62 núcleos Alcançando diretamente 15 mil jovens 15 mil adolescentes 15 mil crianças E isso faz Nos contraturnos escolares No verde Essa juventude Está ociosa Ela está ocupada O Paulo Cintura Com o esporte Seja na luta Seja no futebol Seja no voleibol Seja em várias Ramificações esportivas Os jovens Nos contraturnos Estão lá Também ocupando E nós Estamos Incentivando Esses jovens Por meio do esporte Ter uma saúde De qualidade Ter um comportamento De qualidade E a evasão escolar Que tínhamos Devido às drogas E ansiedade E depressão Hoje Esses índices De evasão escolar Nas escolas Estão reduzindo Aonde está Esse projeto Então é um projeto Que estamos De custo baixo Alcance Alcance grande E minimizando O impacto Na vida Dessas crianças Jovens E dos adolescentes No vez De o jovem Estar Com uma Uma droga Na mão Eles estão Com uma bola Na mão Eles estão Com uma luva Na mão Para aprender Uma arte marcial Eles estão Com equipamento De instrumento De cultura Para aprender O novo equipamento Eles estão Nas escolas Porque esse projeto É todo ele Interligado É uma política Transversal Interligado Com a educação E os jovens Que tem o melhor índice Na escola Faz parte do projeto Então ele precisa Aumentar As notas deles O comportamento Dele na escola A família Participando Dentro da escola Para que ele venha Ingressar Nesse projeto esportivo E essa integração Educação Esporte Cultura Esse tripé Está nos ajudando A minimizar A impedir De novos entrares E os que estão Saindo E esse projeto Tem sido um projeto Que está sendo reconhecido Pelo Ministério Dos Esportes Onde vamos receber Em breve O ministro do esporte No Amazonas Para ele conhecer E visitar de perto Esse projeto Que está impactando A vida Desses jovens Adolescentes Lá no Amazonas Queremos impactar Também o Brasil Muito obrigado Que possamos ter Um amanhã De muita Interatividade E buscar Esse conhecimento Nessas cabeças Brilhantes Aqui da ciência Dos reitores Dos pró-reitores E também Daqueles que um dia Viveram na pele Como eu Que tem cada um Uma história impactante Para contar Como a minha Muito obrigado E sucesso a todos nós Vamos fazer do Rio de Janeiro Vamos fazer do Brasil Um lugar melhor Para se viver Com menos suicídio Com menos depressão E com menos drogas Muito obrigado Seguindo com a palavra Doutor Fernando Brandão Diretor-Geral da Unali Bom dia Tudo bem Aqui não tem nem muito O que falar Depois Da abertura Do deputado Daniel E o nosso presidente Dessa frente De comissão Que Eu também Não passei na pele Mas conheci vários amigos Inclusive perdi eles Alguns E Vim do estado Para assumir a Unali Primeira vez Que eu trabalho Dentro de uma Entidade Política Privada E estou entendendo Que o público E o privado Tem que andar junto E a Unali Eu acredito Que é o ponto Chave Para poder fazer Com que tudo Que está sendo Debatido Local Seja Distribuído Para todos os estados De forma exitosa Deputado Me sensibilizo Com a sua história Linda Tive avô Usuário de álcool Faleceu Pelo excesso Tive tios Também Da mesma forma E o álcool Não só a droga Que eu digo Cocaína Também ela De forma Exagerada Ela É É É Vulnerável Deixa vulnerável O ser humano Para cometer Inclusive Algumas situações Que acabam afetando A família Né E ele Por estar É Alcoolizado Morreu de um acidente De carro Enfim Dentro do estado do Ceará Eu tive a oportunidade De participar De alguns eventos Que Logicamente É sensível A todos Que é O instituto Manassés E o Picosê Não sei se o senhor já ouvi falar Que é exatamente Para recuperar pessoas Né Usuários De todos os tipos de droga É Eu sou muito fraco Para participar Desses eventos Porque eu sou muito emocional Participei pontualmente E depois Meio que me afastei Como técnico Mas fiquei Embastidores Ajudando A captar recursos Né Que hoje Infelizmente Tudo precisa disso Para poder a coisa acontecer Precisa de dinheiro Enfim Captei tanto no privado Quanto no público Escrevendo projeto social Me coloca à disposição Certo Estou lhe conhecendo De forma mais próxima Hoje O que eu puder ajudar Como Fernando Brandão Lógico E como diretor Da Unali Que o senhor representa Como maestro A comissão Fico à inteira disposição Porque eu sei Porque eu presenciei E vivenciei Um pouco Dessas tragédias Que o uso de droga Exagerado Destrói famílias E agradecer também O coral Música linda Cantei junto com vocês Porque eu conheço Essa letra E muito obrigado Por estarem participando Como pessoas Que viveram E mostrando Que se aproximar Se se aproximar Espiritualmente De Deus Tudo muda É só querer se aproximar Porque ele está De braços abertos Eu sou prova viva disso Mas não do uso Mais de Presenciar Pessoas que usaram E de outras coisas Que me atrapalharam Também No decorrer da minha vida Pessoal e profissional Deus é a chave É a solução Se aproximou Resolve Todos os problemas Ele te eleva De uma forma Tão alta Que as vezes Você se assusta E não te preocupa Que ele não te abandona não Só tu seguir O caminho dele Obedecer Ok Obrigado pelo convite Fico à inteira disposição Tia Ju Ontem bati um papo Com ela Me identifiquei demais A gente tem uns alinhamentos Muito parecidos Enfim Obrigado Porque também hoje É a primeira vez Que eu venho no Rio de Janeiro Não o conhecia Meu pai me via falando E eu morria de medo De vir no Rio de Janeiro Porque as televisões As vezes exageram Mas eu estou me sentindo Super seguro E acolhido pela cidade Obrigado Dando continuidade A palavra Deputada estadual Tia Ju Segunda vice-presidente Da LERJ E vice-presidente Do Sudeste Da Unali Bom dia Bom dia A todos e todas Eu quero primeiramente Antes de começar a minha fala Que será breve Me desculpar Porque eu não costumo Participar de nenhuma reunião E de mesa Olhando para o celular Só que as nossas agendas Elas se conflitam E eu na verdade Aqui não estava batendo papo Eu estava participando De uma comissão Colocando aqui O meu parecer Do voto Em alguns PLs De suma importância Na comissão de educação E daqui a pouquinho Já quero de antemão Deputado Daniel Liberon Parabenizar Por essa iniciativa Belíssima E o seu trabalho Focado na prevenção E combate às drogas Nessa casa E pedir licença A todos Que daqui a pouquinho Vou ter que me ausentar Por conta de outro Compromisso da casa O deputado João Luiz O deputado Daniel Liberon Sabe muito bem O que é que é isso A gente tenta se Desdobrar Para atender Todas As agendas Que a gente tem da casa Diferente do que as pessoas Lá fora pensam Nós trabalhamos E trabalhamos Muito Tem dia que a gente Não consegue Parar para almoçar Porque É uma reunião Atrás da outra São várias comissões Parece que somos Muitos deputados Mas somos poucos Para muitas comissões E aí a gente participa Eu por exemplo Participo de oito Comissões Então é muita coisa Para dar conta Fora as frentes Parlamentares Que a gente tem Fora a participação Da mesa diretora Que eu faço parte Com muito orgulho Fora o Nali Fora a UPM Que é internacional Fora a paradiplomacia Da casa Que a gente é responsável Fora o Fórum De Desenvolvimento Econômico Estratégico Que também eu sou responsável E tantas outras ações E frentes Nacionais e internacionais Que a gente compõe Então é muito trabalho Então peço aí Desculpas a vocês Por alguns momentos Eu estar com Minhas vistas no celular Mas é trabalhando mesmo Sem muitas delongas Eu quero aqui já Saudar Na pessoa do presidente Aqui dessa sessão Que é o deputado Daniel Liberon Da minha bancada Nosso líder da bancada também Saudar A todas as autoridades presentes Que já foram Supracitados por ele Eu aprendi Com um desembargador Que quando As autoridades Já tivessem sido Supracitadas Que a gente não Faça novamente Para que a gente Ganhe tempo E já fica o registro Aqui Desculpa Das autoridades presentes E todos que participam Saúde Saúde é o que interessa O resto Não tem pressa Não perdia Um só dia Na apresentação Da escolinha Do professor Raimundo E sou sua fã Rompeu Gerações E os jovens Preciso entender Que saúde É o principal Deus em primeiro lugar E saúde Seguindo Caminhando junto E isso é autocuidado Que o nosso papai do céu Também nos ensina a fazer Quando ele impõe ali No sétimo dia O descanso Descansar E colocar o corpo Em movimento Em exercício Uma prática esportiva Para ter mais saúde Física E principalmente Mental E aí fica a dica Quando estivermos treinando Fazendo exercício Esquece um pouquinho O celular Foca Na Na sensação Do prazer Que a atividade física Traz E a gente vê muito isso As pessoas fazendo exercício E focado no celular Está cuidando do corpo Mas não está cuidando da mente Que é tão importante A saúde mental é tudo E é o que trata Esse simpósio Parabéns deputado Pela iniciativa Deputado João Luiz Que preside essa comissão E roda o Brasil inteiro Aí frente ao Nari Fazendo esse belíssimo trabalho Senhoras e senhores É com grande satisfação Que na qualidade de vice-presidente Desta Assembleia Legislativa Recebo em nossa instalação A representação da Unali Na qual sou vice-presidente Da região sudeste É uma honra trazer à discussão O importante tema Do quarto simpósio Prevenção e solução Que versa sobre a prevenção Da depressão E do uso De drogas Como já parabenizei aqui O deputado Daniel Liberon Que é uma bandeira Também do seu mandato Dizer que o nosso Vice-presidente Rodrigo Bacelac Aqui neste momento Eu o represento Através da segunda vice-presidente Segunda vice-presidência A qual a minha pessoa faz parte Sou eu mesma E dizer que ele é um Super incentivador De todas as iniciativas Trazidas pelos deputados E deputadas desta casa Estamos reunidos Nesse momento crucial Para debater uma questão Que afeta milhões de vidas Em todo o mundo Como bem trouxe aqui O deputado Daniel Liberon Ambos os temas São intimamente ligados Pois frequentemente Vemos pessoas Recorrendo a substâncias Como forma de enfrentar Os desafios emocionais Que a depressão impõe É fundamental Compreendermos Porém Que essa Não é A via E a cura Aqui pelo depoimento Do nobre deputado João Luiz Já foi trazido O retrato De que o caminho Não é esse A depressão É uma enfermidade grave Que não Distingue a idade Gênero Estatuto social Ou econômico Pode manifestar Silenciosamente Minando o bem-estar E a felicidade Das pessoas Muitas vezes Sem que estas O percebam Aqueles que lutam Contra a depressão Enfrentam Batalhas diárias Que frequentemente Passam Despercebidas Aos olhos Da sociedade É nossa responsabilidade Reconhecer E apoiar Aqueles que enfrentam Este desafio E aqui Deputado Daniel Liberão Trago Um exemplo Prático E rápido Da minha vida Que foi vítima Da depressão Sobrevivente Desse mal Crônico Que assola A humanidade Hoje Eu tenho 56 anos Com muito orgulho E saúde Que é o que interessa O resto não tem pressa E graças a Deus Eu não me afundei Não me atolei Em drogas E nem vícios Por ter uma família Muito estruturada Que me deu suporte E apoio E pegou na minha mão E foi junto comigo E as portas Da minha igreja Amada e querida Igreja Universal Do Reino de Deus Que foi quem me abraçou No momento Mais depressivo Da minha vida Foi ali que eu encontrei O caminho E a solução Em Deus Em Jesus E no suporte Da minha família E como podemos agir Estratégicamente Para prevenir a depressão E o consumo de drogas A resposta está também Na educação Devemos começar Desde cedo Ensinando habilidade De enfrentamento Autoestima E estabilidade emocional Nas escolas E em casa Um estilo de vida Saudável Que inclua Alimentação balanceada Exercícios físicos Regulares E práticas De autocuidado Pode desempenhar Um papel significativo Na prevenção Da depressão E no fortalecimento Do bem-estar emocional É igualmente crucial Garantir o acesso Adequado A serviço De saúde mental Isso inclui Terapia acessível Apoio De pares E recursos Comunitários Todos devem sentir Que tem Um lugar Para procurar Ajuda Quando necessário Sem julgamento Ou discriminação Além disso Devemos fomentar Um ambiente Onde o diálogo Aberto Sobre saúde mental Seja encorajado E livre de estigma Vamos trabalhar Em conjunto Como sociedade Para enfrentar A depressão E o consumo De drogas Unindo forças Para construir Um mundo Onde o apoio Mútuo E a saúde mental Sejam prioridades Absolutas Somente unidos Podemos fazer A diferença Criando um ambiente Onde todos Possam viver Suas vidas Com dignidade Felicidade E esperança Agradeço muito A atenção de todos O convite Agradeço ao Nali Por proporcionar Também Já no terceiro mandato Compor a mesa diretora Executiva Nacional Da entidade E representar Como vice-presidente A A região sudeste Sejam assim Profincos E muito proveitosos Os debates Que aqui acontecerão Juntos Com a academia Com as comunidades Terapêuticas Com os profissionais Com os políticos Como disse Só juntos Unindo forças Com os profissionais Da área do esporte É que conseguiremos E com aqueles Que tem muita fé Como Foi mostrado aqui Nesse lindo hino Em canção Do que o coral Apresentou Essa união De forças É o caminho Para vencermos E combatermos O uso De drogas E entorpecentes Muito obrigado E tenham todos Um excelente simpósio Dando continuidade A palavra O doutor Vanderlei Rebelo Filho Conselheiro Titular E presidente Da comissão De políticas Sob drogas Da OAB Rio de Janeiro E OAB Barra da Tijuca Bom dia Senhoras Senhores Deputado Daniel Muito obrigado Pelo convite Parabéns Pelo evento Parabéns Também Para o Nali Por essa iniciativa A gente não pode nunca Se cansar De falar sobre esse tema Deputado Eu me lembro Tem 15 20 anos Eu fazendo palestra Na Alerj Não aqui Lá no prédio antigo E quando eu fui Tratar de Discriminalização E legalização Das drogas E quando eu comecei O meu discurso Uma promotora Levantou E falou O senhor está preso Eu falei Por que eu estou preso Porque o senhor Está fazendo apologia Ao uso das drogas E porque naquela época Realmente Era mais difícil A gente falar Em descriminalização Legalização Que Tem diferença Entre elas E aí Eu dei voz De prisão A ela também Por abuso De autoridade Ficou aquele clima ruim Depois tudo ficou em paz E depois eu entendi também Ela tinha um filho Dependente químico Essa história Que todo mundo conhece E Achou que eu estaria ali Para defender A liberação das drogas Muito pelo contrário Em 1995 Eu lancei um livro Drogas por quem nunca usou Porque Até hoje Eu tenho 66 anos Nunca consumi Qualquer tipo de droga Não bebo Né Paulinho E Mas Sou totalmente contra Qualquer tipo De punição Para usuários de drogas Sejam eles De que droga For Eu não aceito Eu não entendo Que um consumidor de droga Possa ser chamado De criminoso E eu acho que é isso Que estão querendo voltar A fazer no congresso Cerceando lá Aquela atividade No Supremo Tribunal Federal Que hoje discute Debate lá O uso recreativo da maconha Pobre maconha Uma droga inocente Perto do álcool E o álcool Está aí nas prateleiras Está aí sendo divulgado Na televisão É a droga que mais mata Se você juntar Todas as drogas ilícitas Juntas Elas matam Muito menos Do que o álcool E do que o cigarro O cigarro Possui substâncias Que se uma Daquelas substâncias For encontrada Em um produto De supermercado O dono vai preso Basta vocês lerem A composição De um cigarro E ele está aí Em todas as prateleiras Então quando a gente Vai debater esse tema A gente primeiro tem que se afastar Da hipocrisia A gente não pode debater Esse tema Dizer que o usuário Da maconha O maconheiro É um criminoso E aí sair dali E ir consumir álcool A pior droga que existe Basta ver aí O resultado Recente Do empresário No seu porte De um milhão de reais Que matou Dirigindo a 150 mil Quilômetros por hora Matou lá o trabalhador E estava visivelmente Alcoolizado E na história Dessa maconha Que hoje virou A vilã Pouco importa O resultado Do que vai acontecer A maconha Essa grande vilã Não existe Na história Do consumo Da maconha Um caso De óbito Por excesso Não estou defendendo A maconha não Porque eu não usei A maconha A minha vontade É que todas as drogas Desapareçam da face Da terra Mas isso é impossível Então a gente não pode Criminalizar uma conduta Eu sou contra As drogas Mas Muito mais importante Do que esse meu pensamento Contrário A qualquer Uso de droga Está o direito De qualquer ser humano De usar qualquer droga Isso sempre foi assim Isso Vai continuar sendo assim Não tem lei Que venha mudar isso O ser humano Sempre se drogou Sempre vai se drogar O que a gente tem que fazer É isso Trabalhar a prevenção Para evitar Tanto o uso Quanto o abuso Mas eu não quero De jeito nenhum Que um usuário de droga Seja chamado de criminoso Que é o que parece Que estão tentando Voltar a fazer Rapidamente Porque eu quero é ouvir Aqui os meus amigos Douglas Sandro Barros Meu amigo aqui Wallace Paulinho Cintura Eu criei essa comissão Na OAB No ano 2000 E Só vim a presidir Essa comissão De política sobre droga Em 2006 E é uma comissão Que a atividade dela É fundamentalmente A prevenção Repressão não é com a gente Repressão é com a polícia E É isso que é importante O que vocês estão fazendo aqui Esse trabalho de prevenção Pela educação Pelo esporte Pela cultura Pela arte Eu atribuo Pelo exemplo Eu atribuo Essa minha Ojeriza As drogas Que sempre tive Ao meu pai também Agradeço muito a ele Que ele está lá em cima E Com seis anos de idade Ele me jogou Numa academia de jiu-jitsu E praticamente Eu frequento isso até hoje Vivia a vida inteira Com artes marciais E o exemplo Porque eu nunca vi Meu pai beber Nunca vi meu pai fumar Então o exemplo Então o exemplo também é importante Muito importante E foi o que eu passei Para os meus filhos Eu tenho três filhos homens Tenho três filhos totalmente livres De qualquer uso e abuso De substância entorpecente Graças a Deus E queria agradecer aqui O meu amigo Sandro Barros Que salvou um afilhado meu Como vocês estavam bem elogiando aí É verdade Salvou meu afilhado Eu indiquei vários Terapeutas O meu afilhado Ele escolheu o Sandro E há oito meses Ele está limpo Isso é uma vitória E já encerrando Eu queria convidar Todos os senhores As senhoras Para um evento Que nós vamos realizar Dia 20 Lá na UAB da Barra Segunda-feira Sem ser essa outra O Sandro vai estar presente Vai estar presente O João Guilherme Estrela Que inspirou o filme Meu nome não é Johnny Nós vamos falar sobre isso Prevenção O nome do evento É Dose de Esperança Porque eu acho que isso aqui É importante A gente não se cansar nunca De fazer eventos Ir para as escolas Fomentar aí As nossas secretarias de educação Para que levem essas palestras Para os alunos Da rede pública Da rede particular Porque realmente É só o que a gente pode fazer De efetivo E vamos tentar Tirar a repressão Desse tema drogas Vamos tirar a repressão Vamos tirar as drogas Desse tema repressão Das leis penais As drogas É assunto de saúde É assunto de assistência social Psicólogo Psiquiatra Não é de juiz Nem de polícia Não podemos deixar Os nossos usuários Nas mãos da polícia E da justiça criminal Nem do Estado Nem do Brasil Nem do mundo todo E já encerrando Todos nós sabemos aqui Que as drogas Elas nos levam A uma viagem maravilhosa Pelo céu Mas elas não oferecem paraquedas Então depois O tombo é muito feio E é como dizia John Lennon As drogas me deram asas Para voar Mas depois elas me roubaram o céu É verdade É isso que a gente tem que Meter na cabeça das crianças E os adolescentes Que é um caminho Quase sem volta Não é deputado? Quase sem volta No meu livro eu conto a história De 16 amigos que eu perdi Hoje são quase 30 Porque o meu livro é de Muitos anos atrás Hoje são quase 30 Os que não morreram da dependência química Do abuso Foram morrendo das sequelas Então é muito grave Então minha gente Prevenção é tudo Estamos juntos A OAB RJ E a OAB Barra da Tijuca Estão à disposição Obrigado deputado Obrigado a todos Gostaríamos de convidar Para compor a mesa O senhor João Carlos Vereador de Manaus Dando continuidade a palavra O doutor Paulo Roberto Chaves Pavão Doutor e professor Da Pró-Reitoria de Saúde da UERJ Em primeiro lugar Meus cumprimentos a todos Os participantes deste evento Meus agradecimentos pelo convite Que está me permitindo Estar com vocês Nesta manhã de quinta-feira Uma manhã de outono Mas nem por isso Uma manhã menos tensa Pelos problemas Que perpassam a sociedade brasileira Falar sobre a prevenção Das drogas Obriga-nos a falar Sobre aquilo que nós Queremos prevenir E aí eu pedirei Licença a vocês Se eu me estender um pouco Eu prometo ser o mais breve possível Mas é que o tema traz em si Uma complexidade muito grande Que eu gostaria de abordar Algumas vertentes Falar do problema da droga Da adição à droga Nos obriga a fazer uma reflexão Sobre a saúde Primeiro a saúde Ao contrário do que se pensa Ela não é na sua essência Uma questão médica Nem é uma questão religiosa Ela é uma questão política Política no sentido amplo Que os gregos davam a esta palavra Política no sentido de participação Nos negócios do Estado Falar em saúde Significa falar em cidadania Porque cidadão É aquele que tem saúde Aquele que luta pelos seus direitos E que direitos são esses? O direito ao trabalho E ajusta a remuneração O direito à alimentação E quando nós falamos da droga Colocamos a droga Assim muito magnificada Ela é um grande problema Não podemos esquecer Que existe um outro problema Que é 5 milhões de vezes Maior do que o das drogas Que é o da fome Nós temos na população brasileira Os dependentes de cocaína A prevalência está em torno De 0,3 0,5% Que nos dá um número De 2 milhões e pouco De dependentes de droga E temos 20 milhões de brasileiros Morrendo de fome Então a saúde É uma questão política Saúde Quem tem é o cidadão Aquele que tem e briga Pelos seus direitos Direito à liberdade Como o colega aqui colocou Direito de não ser oprimido Por um Estado Autoritário Direito à educação Direito a participar De todos aqueles elementos Que o desenvolvimento Da humanidade nos permitiu Nos permitiu Cultivar, por exemplo A cultura A arte A técnica E poder circular Pelas ruas Das cidades Sabendo que vai voltar Para casa E que não vai ser atingido Por nenhuma bala perdida Atirada por policiais Que deveriam estar A serviço da população E não estão E atiram Indiscriminadamente Então a droga Está dentro desse contexto Dentro de um contexto Que nos obriga A refletir Historicamente Os homens Sempre usaram drogas O que é a droga? Droga é toda substância Artificial Ou natural Que uma vez ingerida Vai mudar a vida Vai mudar as funções Daquele organismo E as drogas que levam A dependência São aquelas drogas Psicoativas Aquelas drogas Que vão atuar Mudando o metabolismo Mudando o funcionamento Da estrutura mental Das pessoas Quando olhamos Historicamente Nós vamos ver Que os homens Sempre usaram drogas Mas o fenômeno Que nós estudamos aqui Ele só vai aparecer Com a sociedade Moderna Vai aparecer Com a industrialização E com a urbanização A droga Ela é contemporânea Aos processos De urbanização Se nós olharmos Por exemplo A questão da cocaína Os povos que habitam Ali Os Andes Os altos planos andinos Por exemplo Os incas Eles conheciam a cocaína Se vocês forem Hoje A Bolívia A cocaína Os produtos tirados Da palmeira Porque a cocaína Ela é retirada De uma palmeira Eles estão ali E não havia A história Da cocaína A dependência Da cocaína O ópio Por exemplo É uma substância Conhecida Há muito tempo O ópio Ele é extraído Da papola Quando que a China Mergulha Na dependência Do ópio Quando forçada Pela Inglaterra Pelas tropas Da rainha inglesa Elas invadem A China Para forçar A China A comprar O ópio Produzido Na Índia Para equilibrar Então a economia Inglesa Aí começa o drama Da ópio E da prostituição Na China Quando nós olhamos As populações Originárias Do Brasil Que quando o Brasil Foi encontrado O Brasil não foi descoberto O Brasil foi encontrado Aqui já havia vida Há milhares de anos A população Dos indígenas Brasileiros Chegava A 8 milhões Hoje eles estão Reduzidos A 800 mil Por uma predação Por uma colonização Predatória E perversa Quando a gente olha O companheiro Que é do Amazonas Conhece bem isso Vai ver as tribos Elas só vão Cair no alcoolismo Quando elas entram Em contato Com a civilização Branca Dita avançada Eles conheciam Bebidas fermentadas E não conheciam O alcoolismo Então a dependência Ela começa em condições Muito Peculiares Condições históricas Colocadas Por exemplo A cocaína Por que que a Colômbia Ela passa a ser Uma grande produtora De cocaína Quando ela tem A sua economia Tradicional Baseada No café Quebrada Pela organização Mundial do comércio Então os camponeses Colombianos Não vão se jogar No mar Não vão cometer Suicídio coletivo Eles precisam Continuar Sobrevivendo E vão produzir A cocaína E a cocaína Ela circula Porque existe Mercado Qual é o país Do mundo Que mais consome Cocaína Os Estados Unidos Qual é o país Do mundo Que mais consome Drogas Os Estados Unidos Hoje mesmo Eles passam Por uma grande Epidemia Do uso De opióides Que são aceitados Para tratar Como analgésicos Ali está colocado Então nós precisamos Pensar Essas questões Para nós situarmos Muito bem A questão Da droga Adição Na sua dimensão Política Naquilo Que ela Reflete Quando nós Olhamos E falamos De independência A droga Ou Veja como Esse termo Durante Até foi muito Bem mudado Como é que se qualificava Aquele que usava A droga Toxicômodo E a toxicomania A palavra Passou a ter Um significado Moral De desqualificação Então se associava Toxicômodo A toxicomania Ao crime A prostituição Quando na verdade Essa relação Não é verdadeira Então a Organização Mundial de Saúde Com muita propriedade Mudou O termo O que diferencia O uso Da droga Todos nós Somos consumidores De drogas Por exemplo Nós Consumimos remédios E é preciso Que a gente Diga Que aquelas Farmácias Coloridas Não é Que parecem Um supermercado 60% Daqueles produtos Que são drogas Lícitas Não servem Absolutamente Para nada Não digam Que são inócuas Porque produzem Efeitos colaterais A gente sabe Que o remédio É caro Não pelas suas propriedades Mas sim pela embalagem Aquela grande Embalagem Colorida E pela questão De marketing E propaganda Que a indústria Farmacêutica faz E quem é o público Alvo da propaganda Da indústria Farmacêutica Somos nós Os médicos Não é Que sofremos Um assédio Não é Não digo Uma tentativa De corrupção Com presentes Com financiamentos De congressos E tudo mais Então São drogas lícitas Nem por isso São drogas Menos nocivas À saúde Uma outra droga Lícita Que circula E que é responsável Por um grande Número de mortes AVC Infarte São os alimentos Super Processados Estão aí Vendendo nos supermercados Os refrigerantes A Coca-Cola Com uma alta Teor de sódio Nós todos Acabamos Também Usando drogas Sem A nossa vontade Pela poluição Poluição do ar Os poluentes Que aí estão Cabe dizer Que o Brasil Ele é O país Do mundo Que mais Consome Agrotóxicos São substâncias Altamente Perniciosas Aqui no Brasil Circulam Agrotóxicos Que são Proibidos Em outros Países Agora mesmo O Senado Votou uma lei Os que lá estão São jovens Pobres Afrodescendentes Que foram presos Pelo porte De quantidade De drogas Então Essa introdução Ela é para mostrar o seguinte Que a prevenção Do uso de drogas Passa por uma série de medidas Que precisam ser tomadas Primeiro 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 A droga A adição A droga Ela é Um fenômeno econômico Político Ela tem a ver Com aquela Que é uma das características Do capitalismo Que é a expansão A acumulação De lucro E a sua expansão O capitalismo Já colonizou Praticamente O mundo todo Agora Começa a querer Colonizar o espaço E um dos espaços Que ele colonizou Foi exatamente A produção E a difusão De drogas A gente sabe disso Se vocês olharem Um relatório Já coisa de dois Ou três anos Da Organização Mundial de Drogas Mundial de Saúde Ela nos mostra o seguinte O lucro Que o tráfico internacional De drogas Teve No ano De 2019 Ele foi maior Do que o produto Interno bruto De 150 países Dos 194 Da ONU Vocês podem imaginar O que isso resulta De dinheiro Por que isso? Para mostrar Que o dono Da droga Não é Aquele sujeito Que está ali No morro Da Babilônia Ou na Mangueira Sim, ele está ali Cumprindo um papel Dentro de uma estrutura Capitalista Está ali Para levar tiro Enquanto que o dinheiro É lavado As grandes lavanderias Os grandes bancos Grandes empresas E esse dinheiro Volta para a economia Formal Então a prevenção Ela tem que começar Exatamente por uma dimensão Política Nós precisamos entender O que significa isso Só um dado É uma dependência É uma dependência psicológica Por que? Porque anterior ao encontro Com a droga A dependência Já vinha se formando A droga Entra Para diminuir Angústias Para diminuir Sentimentos Pré-psicóticos Para melhorar Quadros depressivos E de insegurança Primeira coisa Segundo Vem a dependência Psicológica O paciente Ele não consegue mais viver Sem a droga Porque a droga É o único objeto possível Com o qual ele se relaciona Então Essa é uma característica A segunda característica É que as drogas Que levam a adição Eu não sei se o meu tempo Se eu estou me alongando Para fechar As drogas que levam A adição Elas Começam a levar A uma coisa chamada Depender É tolerância O álcool A cocaína O ópio A anfetamina O que é a tolerância? O organismo do paciente Do adicto Ele necessita De tempos em tempos Em fazer um reajuste Da dose Que ele está usando Ele precisa aumentar A dose Para ter os mesmos efeitos Esse mecanismo É um mecanismo Da relação da droga Com o organismo Mobilizações Enzimáticas No fígado E mudança Da sensibilização Dos receptores cerebrais Então Tem a dependência Psicológica A tolerância Que leva A dependência física Como se Aquela substância Já fizesse parte Do organismo E Uma vez Quando A pessoa Por alguma razão Porque está intoxicada Porque não teve a droga Não usa Surgem aquelas manifestações Que são A síndrome de abstinência Uma das grandes manifestações Da abstinência É o delírio Tremes Dos alcoólogos Então A dependência É isso A dependência Ela começa Antes Do encontro De a droga A dependência É um triplice Encontro Uma pessoa Que tem uma história Nesses anos todos O que a gente Observa lidando Com os dependentes São pessoas Que tiveram Ao longo Da sua vida Sofreram Alguma injúria Ao seu ego A sua identidade Seja Nas primeiras experiências Infantis Seja Ao longo da vida E nós observamos Quais são esses eixos Que formam A estrutura Da personalidade A relação Com a família A família Não é causa Nem consequência A família É parte Desse processo Daí Um grande número De dependentes Proceder De famílias Desfuncionais Famílias Desarrumadas Teve um governador Do estado Se referindo Às mulheres Da Rocinha Propondo Uma certa Sterilização Dessas mulheres Dizem que ali Elas eram fábricas De pessoas Desocupadas E de possíveis Dependentes De drogas Claro que tem A crueldade Do discurso E não é bem assim Mas o sofrimento Das famílias Raramente A gente pega Alguém Que venha Que se torne Um grande dependente Vindo de famílias Bem estruturadas Então Essa é uma questão Personalidade Aquele Por que De onde vem O dependente De droga Por que Que ele está Naquela situação Você tem que partir Pela biografia Da pessoa Depois A sociedade É o outro Ponto Desse tríplice Encontro Quais são as sociedades Que levam A dependência De droga As sociedades Urbanas Da civilização Ocidental E a sociedade Capitalista A sociedade Que nós vivemos Ela é Tóxico Fílica Ela Ao mesmo tempo Que ela coloca Uma propaganda Beba com moderação Ela estimula O ato De beber Porque o ato De beber Dá lucro Para as empresas Dá lucro Para os bancos Ao mesmo tempo Que ela faz Uma grande Campanha Contra as drogas Ela cria condições De vida Para que as pessoas Comprem E usem A droga Então A sociedade Nossa É toxofílica Ela estimula Isso E nós precisamos Chamar a atenção Para outras Formas de dependência Não apenas A dependência Química As substâncias Mas o consumo É uma forma De dependência Hoje um dos grandes Problemas Que nós estamos Tendo E vocês já devem Ter visto isso É a ligação De jovens E adolescentes Com as redes sociais As crianças Com o celular Outro dia Eu estava Num restaurante Chega uma família Provavelmente De classe média Pai, mãe Um casal Mais idoso Que deviam Seus avós E uns filhos Adolescentes Mas eles se sentam Cada um Pega o seu celular E começa a consultar Ou seja Há ali Uma comunicação Ambígua Ou seja As pessoas Dizendo Umas para as outras Se comunicando Não querendo Se comunicar E essa passa a ser Então A regra É que rege As relações Num contexto Como esse É claro Que é um contexto Tóxico Com o filho A propaganda Ela coloca Ela coloca isso Diante de nós Então A droga Ela tem sim Vertente Tem uma vertente De saúde pública Todos nós sabemos As consequências Que o uso Das drogas Por exemplo A droga Que mais mata Que mais mata no mundo É o álcool Depois do tabaco Vocês imaginem Se houvesse Uma forte repressão Ao uso do álcool E do tabaco A tragédia que seria Nós vimos O que aconteceu Com a lei seca Nos Estados Unidos A lei seca Nos Estados Unidos Foi uma grande Um grande desastre A única coisa boa Que trouxe Foi que permitiu No cinema Grandes filmes De gangster Então Teve um lado positivo Para quem gosta De cinema Não é? Outra questão A gente sabe Por exemplo Os drogadictos Eles tem uma sobrevida Muito menor Do que As pessoas Que não usam drogas O suicídio É 18 vezes maior Em quem usa álcool Do que Quem não bebe Os efeitos todos Da cocaína Os grandes quadros De agitação Psicomotora Por exemplo A cocaína É um dos principais Fatores De morte Por infarte Ou acidente Vascular cerebral Em pacientes jovens Os ácidos Não As substâncias Alucinogênicas Como a maconha Como o LSD Como a mescalina Tem uma ação Enquanto Está a circunstão Circulando No organismo Mas não criam Aquelas dependências Nós sabemos Também Eu não quero Me alargar muito O tema É muito amplo Que a alma Distribui É uma relação Do ponto de vista Epidemiológico A gente sabe Que ninguém fica Independente de droga Depois dos 45 anos É um fenômeno Da população jovem Entre os 20 18 40 anos Então Está colocado ali Nós sabemos Nós sabemos A bebida A bebida De pior qualidade Com maior concentração Alcoólica Ela não vai ter Por exemplo O acesso fácil Aos cuidados médicos A sua alimentação Vai ser extremamente Deficiente Só para não me alongar Para curas Para curas É para mostrar É para mostrar Primeiro Chegarros eletrônicos Então é muito potente É muito rico Aqueles que especializam O tratamento das drogas Montam clínicas Particulares Também ganham dinheiro É um grande negócio Envolvido Então Primeira coisa No meu entender É liberar a droga E controlar Controlar E chamar Isso o que que permite Permite que o dependente Ele procure o atendimento médico Aí você trata como? Você trata O tratamento do adicto É sempre buscando diminuir Os riscos Que o uso da droga Provoca Nesses anos todos Eu aprendi uma coisa Quando você trata Centrando o tratamento Na abstenção Você fracassa Quando você trata Amparando Escutando Vendo o que está por trás E controlando É os riscos Benefícios Que são Você melhora também Então O problema da adição Implica o tratamento O tratamento deve ser Sempre voluntário Ninguém deve ser punido Ou está fazendo algo Contra si mesmo Logicamente A internação Muitas vezes Contra a vontade Do paciente Em situações de urgência Aquele momento Em que o paciente Está correndo risco de vida Em que ele não tem A sua consciência clara E aí você tem Interno Lembrar Se você está aqui A questão do crack O crack é o subproduto Da cocaína Há uma Geopolítica Das drogas Por exemplo O opiácio Que são os derivados Do ópio A heroína E outros Eles não circulam No Brasil Circulam Mais nos países Centrais Por que? São drogas Muito caras No Brasil Como é que estava A distribuição Das drogas? A maconha Sofre Todo um Todo um discurso Preconceituoso Por que? Porque ela chega Ao Brasil Trazida pelos escravos Ela foi sempre Associada A uma droga Da pobreza Então Depois Ela passa a ser Também uma droga Da classe média A cocaína Ela sempre foi Uma droga De classe média Quantas pessoas A gente conhece Que usam a cocaína Que não desenvolvem Seus problemas Que não são Marginalizados Escritores Pintores Intelectuais Eles estão ali Hoje As drogas sintéticas Que pegam mais Essa Turma de classe média Que anda pela noite Então Há uma geopolítica Há uma distribuição Das drogas A sua liberação E o seu tratamento O Estado Ele não tem que interferir Na vida das pessoas Ele tem que garantir Os direitos das pessoas Então Direito ao tratamento Por exemplo Na Inglaterra O grande problema Da Inglaterra Era a heroína A abstinência Da heroína É uma abstinência Gravíssima Muito grave Por quê? Porque a heroína É a substância Que tem A menor meia-vida De todas A meia-vida O que é? É um parâmetro Biológico Pelo qual Uma substância É o tempo Que o organismo Leva Para metabolizar Metade Da substância Quanto menor A meia-vida Mais grave É o potencial Aditivo Da Da substância A heroína Ela tem uma meia-vida De seis horas O que faz com que O heroínômodo Viva com a seringa No braço Então O que é que eles fizeram? O heroínômodo Ele vai ao posto de saúde Ele tem a sua ficha Ele recebe No fim Já vou terminar Ele recebe No fim de semana Ele recebe A sua dose Para não ter abstinência Para não sobrecarregar A rede Então A droga Para terminar Ela é uma questão política Ela é uma questão Que deve ser tratada Pela sociedade civil Organizada E a droga Nos coloca diante Da grande questão Que nós Como seres humanos Enfrentamos Na nossa vida Que é a relação Entre a alienação E a liberdade Então Essa que é a grande questão E nós Como profissionais Como políticos Temos que escolher De que lado nós ficamos Se nós ficamos Pelo lado Da liberdade A liberdade Objetivamente Ou se apelamos Para a alienação Por último Eu sei que o meu tempo Já se esgotou Eu queria fazer Uma crítica severa A política de guerra Às drogas Primeiro Guerra é algo Que já não deve ser Muito usado A guerra às drogas Ela tem sido Extremamente infeliz Ela é a expressão Da opressão Do Estado Sobre as comunidades Carentes Ela cria problemas Com aquelas operações Faraônicas Nas comunidades Caveirão Policiais Policiais Elitistas Que vão lá E é um grande prejuízo As escolas param Os postos de saúde Fecham E quem morre É o trabalhador É aquele morador Que está ali Porque não pode morar Em outras condições Então nós estamos vendo O que resultou Da operação Verão Nas praias de São Paulo Dezenas de mortes E só para dar um dado Para chamar a atenção A guerra ao tráfico Ela tem dado Ao Estado do Rio E ao Estado de São Paulo Um prejuízo De 5 bilhões E 200 milhões De reais É o quanto custa Toda aquela Parafernada Então o que eu queria Compartilhar com vocês É como eu vejo Estou aberto Para a discussão Pedir desculpas Se eu falei Não tinha a pena Obrigada Passo a palavra Para os nossos convidados Convido à tribuna A senhora Karen Atier Superintendente De atenção psicossocial E populações Em situação de vulnerabilidade Representando a Secretaria De Estado de Saúde Bom dia Bom dia a todos Todas Estou morrendo de frio Vocês devem estar também Mas estou com o coração Aquecido De ouvir uma mesa Tão rica E com tantas Informações Que podem fazer diferença Para a gente poder Enfrentar essa situação Vou tentar ser breve E antes de ser breve Quero agradecer O deputado Daniel Libreiron Eu acho que é muito importante Essa iniciativa E saudar aqui O nosso professor Pavão Eu sou uergiana Fiz o meu doutorado Na UERJ E aprendi muito com ele Durante o meu percurso também E hoje estou na Secretaria Estadual de Saúde Nesse lugar Que atende Políticas públicas Desenvolvidas Para a população No campo da atenção Psicossocial Saúde prisional Medidas socioeducativas População negra População LGBT Imigrantes e refugiados Quilombolas E população indígena Que são populações Que conversam Com essa política pública E com a necessidade De prevenção E do cuidado Em saúde mental também O que eu vou trazer Para vocês aqui É um pouco Da linha de trabalho Que a gente vem desenvolvendo E qual é a rede Que a gente tem hoje No campo da política pública A gente entende Que a saúde Ela é normatizada Através de leis federais E a gente trabalha Interfederativamente Com a União Os estados E os municípios Então o nosso papel É apoiar Os municípios Através da lógica Das nove regiões Do estado Na expansão Dos serviços De saúde Que possam Dar apoio E assistência A população Que é usuária De álcool e drogas E de outros problemas De saúde mental Então vou mostrar Para vocês Um painel Que está em desenho Ainda E que está disponível Na internet Mas que a gente Precisa ainda avançar Onde a gente tem Recursos de saúde mental Que vocês podem acessar Na situação de crise Para situações De saúde mental A gente tem leitos De saúde mental Distribuídos Nas nove regiões Do estado Em quase todos Os municípios Que funcionam Em hospitais gerais E que fazem A ordenação Do cuidado Através da integração Com o centro De atenção psicossocial Que nós temos Pode passar Por favor Aí a gente tem Um dispositivo Que precisa ser ampliado Que se chama Unidade de acolhimento adulto Que tem que estar Necessariamente associado A um centro De atenção psicossocial E ele é super importante Porque ele pode acolher Em situações De desterritorialização De crises Que são difíceis De retornar ao território E que Precisam de acolhimento Para as pessoas Não ficarem em situação De rua Tem aí A gente tem três unidades E a gente tem tentado Fazer uma expansão Desse dispositivo Junto aos municípios Através do cofinanciamento Em saúde mental No âmbito estadual Pode passar Por favor Essa unidade De acolhimento infantil Que também é usado Para normalmente Adolescentes Em situação de crise E que muitos desses Fazem uso abusivo Ou tem dependência De álcool e outras drogas Também a gente só tem quatro Pode passar Aqui são os centros De atenção psicossocial Ao que outras drogas Eles funcionam 24 horas E eles ficam em cidades Que tem mais de 200 mil habitantes Eles tem leitos De atenção psicossocial Que podem acolher Essas pessoas Que estão em situação de crise Também Pode passar E os CAPs AD Para municípios Com menos de 200 mil Então Pode passar Essa é a nossa rede específica Vocês podem acessar O painel Através desse QR Code É a nossa rede específica No campo da atenção psicossocial Dirigida a álcool E outras drogas E eu acho que é importante dizer Que a gente vem trabalhando No sentido do fortalecimento Dessa política pública Que é intersetorial E que dialoga Com o que foi dito Nessa mesa A experiência dos usuários O campo jurídico E a ciência Que é construída Baseada em evidências E baseada na lógica Do território também Não vou me alongar Trouxe esses elementos Para a gente poder ampliar O debate E queria agradecer Mais uma vez Obrigada Convidamos também A tribuna Para a fala A doutora Carolina Costa Psiquiatra Professora da Universidade Federal Do Rio de Janeiro E vice-diretora Da Associação Brasileira De Estudos do Álcool E Outras Drogas Bom dia Queria agradecer também O convite Do deputado Daniel É uma honra Estar aqui Com falas tão diversas E tão assim Fundamentadas Eu acho que Essa é uma Das graças maiores De lidar Com problemas Com álcool e drogas É um problema complexo Que requer soluções complexas E nós adoramos Quando as soluções São simples E realmente Quando a gente fala Não use drogas Eu acho que a gente ignora Coisas que vêm antes Muito antes E que a gente pode prevenir E ser uma vacina Para transtorno mental E uso de drogas E então eu fui convidada Para falar sobre o papel Da família Da escola E da comunidade Coloca o slide Mas as teorias De desenvolvimento humano Já nomeiam isso E isso é ótimo Para a gente até trazer Para os pacientes Porque senão fica uma coisa etérea E é justamente A relação humana Que trouxe a gente Até onde a gente está hoje Se a gente não tivesse colaboração Nós como bebês Somos muito diferentes De um cavalo Quando nasce Eles saem andando E saem para a natureza E não dependem de ninguém Quando a gente nasce A gente precisa de pelo menos Dois anos Até conseguir Alguma coisa E mesmo assim A gente precisa da comunidade Da aldeia Então a nossa colaboração Entre nós É muito importante Para a nossa saúde mental É uma necessidade Eu diria biológica Assim como água Comida Sol O que mais Enfim É uma necessidade biológica Hoje em dia A gente tem isso A gente sabe isso Então eu fico muito feliz Quando o nome É prevenção É solução Porque a gente precisa Falar menos de droga E mais de gente Que a droga Muitas vezes Vai ser consequência A feridas muito duras Da alma Então as necessidades Emocionais básicas Que é o começo de tudo Principalmente nos dois Primeiros anos de vida A gente precisa de afeto Através de apego seguro Autonomia Autonomia vem mais De lá Para os sete anos de idade Mas o que isso implica A gente não pode super proteger Porque senão A pessoa vai ter Uma sensação de defeito Eu não consigo fazer A criança vai errar E você vai ajudar Ela a acertar Mas ela vai ter que tentar primeiro Limites realistas Isso é muito importante Porque se você dá limite De uma forma ríspida Você não agrega Significado afetivo Então a pessoa Não internaliza Com afeto Aquela regra Não vê sentido Naquilo Quando se fala De espiritualidade De Deus Quando você dá Um significado a isso Na sua vida Isso funciona Quando a gente coloca Para uma pessoa Que ainda não dá significado Pode ser um rechaço Pode significar Uma reatância psicológica Que a pessoa Fazer o contrário Só para provar Que é livre Porque a autonomia É uma necessidade emocional básica Muito poderosa E a gente é capaz De mesmo as pessoas Nossa Eu te quero bem Não usa droga Não faça isso Eu amo você A pessoa Se entende aquilo Como uma ordem E como um déficit De autonomia Para ela Ela vai fazer o contrário Mesmo que isso prejudique Isso é um grande contrassenso Que faz que a gente fique Até essa dificuldade Poxa, mas eu te quero bem Por que você não está fazendo Por que você está continuando A se destruir Existe necessidade emocional básica Que a gente precisa atender Para poder não complementar E não reforçar O funcionamento De usar a droga da pessoa Porque sem querer A gente acaba reforçando Então os limites Eles precisam ser afetivos Precisam ter significado Para aquela pessoa E isso significa Uma comunicação não violenta Porque senão a pessoa Vai ativar o sistema dela De alerta De defesa E não o sistema dela De acalmar E de conectar Isso a gente tem Eu sou apaixonada Por esse tema Eu comecei a estudar Pela terapia Focada nos esquemas Depois fui para a terapia Focada na compaixão E tem uma neurociência Através disso Hoje a gente consegue explicar De uma maneira Menos etérea Isso é importante Porque passa a ser assim Olha só A ciência está aqui Tem fato sobre isso Não é só a minha opinião A valorização e validação Relações validantes Relações Eu aposto em você Eu considero você Eu vejo você Eu sinto o que você está sentindo Isso aí é muito importante Para a pessoa dar significado Naquilo que você está passando para ela O prazer e diversão e espontaneidade Você não falar Não limitar a pessoa Deixar ela ser quem ela é Não falha assim Não falha assado Isso aí pode fazer com que as pessoas Criem esquemas iniciais adaptativos Que depois vão reforçando padrões Que levam a pessoa a usar a droga Como alívio Ao desespero A falta de recurso emocional Ao isolamento Pode passar por favor Esse é um slide Da apresentação da ONU Do relatório sobre drogas de 2020 E fala sobre O ciclo vicioso da pobreza Com o uso de substância E como um reforça o outro E os fatores positivos Os fatores protetores Os fatores negativos Que é muito condizente Com o que a gente estuda Na terapia focada em esquemas Na TCC Na terapia cognitiva comportamental Na terapia focada na compaixão Então o James Baldwin Em 1960 Ele é um autor estudioso E ativista da comunidade preta Ele fala Tenha medo do homem Que não tem nada a perder A gente precisa sempre dar esperança E promover o senso de esperança Das pessoas Eu tenho pessoas que falam Olha, eu não sei o que é Uma vida sem violência É a água do aquário Como é que você vai falar Não seja violento Se a pessoa no contexto dela Ela nem sabe o que é Se tratado de uma forma validante Sem agressividade Então, dentro dos fatores protetivos Vou colar ali É uma vizinhança segura Então aí a gente já Se preocupa com o Rio de Janeiro Segurança física E inclusão social A gente também começa a se preocupar Com o cenário do Rio de Janeiro Escolas com ambientes de qualidade Que não sejam permissivas A uso de drogas Mas que tenham um ambiente positivo Limites com afeto Para a pessoa poder introjetar significado E saber que aquilo de lá Faz um sentido para a comunidade Acesso à saúde E é uma dificuldade no Rio de Janeiro Ter acesso à saúde Às vezes a gente encaminha Ah, não é o perfil daqui Mas, poxa, mas está no território Não é o perfil Porque, às vezes, também O sistema está desconectado Está bem defasado As pessoas não estão recebendo salário Enfim, isso é um problema Que dificulta também A pessoa ter esperança O envolvimento e monitoramento A presença de uma figura de cuidado Não é só pai e mãe Mas a comunidade mesmo Porque, muitas vezes, a gente sabe Que pai e mãe vão precisar trabalhar Para trazer comida para a mesa E aí a comunidade cuida Não é à toa que os indígenas Eles, a criança, para crescer bem Precisa de uma aldeia Não é só pai e mãe Mas é óbvio que o pai e mãe Sendo figuras de cuidado E de apego e de validação Ajuda bastante Mas, se a comunidade não é assim A gente não pode garantir Que vá funcionar sempre Óbvio, a família é o primeiro contato Que a pessoa tem com a sociedade Mas, se a gente vai em várias esferas Mudando e tendo ação Com fatores protetivos E diminuindo fatores de risco Isso aumenta cada vez mais A chance da pessoa se desenvolver De forma saudável E sem transtorno mental Habilidades, assim, de saúde Habilidade de enfrentamento Regulação emocional Hoje em dia a gente sabe Que os projetos de escola Que investem em habilidade Sócio emocional Sem nem falar sobre droga Já diminui desfechos De uso de droga Então, não precisa ser diretamente Como o título desse O título muito feliz desse evento Prevenção é a solução Não precisa nem falar de droga Com criança Você pode ajudar Desenvolvendo a habilidade Sócio emocional De cooperação Comportamento pró-social Isso aí já ajuda demais No desenvolvimento emocional dela E protege contra o uso de drogas No futuro Os fatores de risco Pobreza Conflito Guerra Aí quando o professor Pavão Falou, né Assim, da invasão Das comunidades Revitimizando as pessoas Que estão lá É uma coisa que a gente Fica pensando bastante Assim E que a gente E que repercute na assistência Às vezes os pacientes Chegam, assim, desesperados E a gente vê O impacto disso Situação de rua Status de refugiado Exclusão social Desigualdade Problemas na comunidade Problemas na vizinhança Eu tenho pacientes que falam Eu abro a porta E a boca de fumo Está na minha frente, doutora Paciente bipolar Que sabe que O uso de drogas Acaba fazendo com que Ele fique psicótico E acaba internando Acabava internando Na enfermaria E tinha essa facilidade No ambiente dele E aí fica difícil A gente vai ter que trabalhar Também outras coisas Outras esferas De vida E até pensar Ajudar Será que não é melhor Você se mudar Se é que ele tem condição Senão a gente vai fazer O possível Uma abordagem centrada Na pessoa O que mais? Então A acessibilidade À droga E o uso Por pares Ou seja Por amigos Pela família O uso de droga Cinco minutos Está bom Problemas de saúde mental Que geram sofrimento E A diversidade O trauma E experiências adversas Da infância Que é algo bem estabelecido Na literatura No próximo slide Tem os grupos Que é o grande estudo ACE Que a gente chama Por favor O próximo Que é Abuso de três tipos Físico, emocional E sexual Negligência física E emocional Então não é só Não dar comida É ficar olhando no celular No lugar de interagir Com a criança Como o professor Pavão Colocou E disfunção doméstica Violência doméstica Familiar Preso Uso de substância Dentro de casa Divórcio O divórcio Ele tem sido Recalculado Porque antes Ele era mais Incomum E hoje em dia Ele é mais comum Então tem estudos Que questionam isso E colocam até bullying Como um fator de risco Uma experiência diversa Que você vai somando E você aumenta Os desfeitos negativos Tanto de saúde física Como de saúde mental Vamos colocar O próximo, por favor Que é uma pirâmide Muito importante Se você tem mais de quatro Exes Experiências adversas De infância Você tem menos Como é que é? Tem uma Longevidade menor de vida Até Tem essa associação Estudos grandes De acompanhamento De grande Uma quantidade grande De população Então vai ter Experiências adversas De infância Quanto mais você tem Mais você vai ter Prejuízo Cognitivo Social Emocional A habilidade socioemocional Vai ser prejudicada No desenvolvimento emocional Saudável Você vai ter Comportamentos de risco Gerando gravidez precoce Use de substância Com questões De desenvolvimento De dependência Por exemplo Você vai ter Problemas sociais Incapacidade Doença Até cardiovascular Tem infarto Por exemplo E vai ter mortalidade prematura Então isso é muito sério Pode passar Por favor E dentro dos programas O que a gente pode fazer Na família Eu achei importante Colocar esses slides Anteriores Para a gente saber Que a gente tem uma base Hoje em dia Para trabalhar em cima disso E as famílias O programa de famílias fortes Ele justamente trabalha Essas questões A comunicação O desenvolvimento De metas e sonhos Ele trabalha a família As crianças Em sete encontros Com vários temas Inclusive Valores pessoais Regras claras Dentro de casa Por que as regras Eles colocam Que a disciplina Tem a ver com a autoestima Então a capacidade De realização De tarefas Conforme a idade Da pessoa Ela já tem sete anos Então já pode ajudar A lavar a louça Não é para prejudicar ele E sim para ele Saber que ele é capaz De colaborar com o ambiente Então isso facilita Isso gera uma coesão E conexão Mais do que coeso Porque às vezes A gente está em silêncio Mas está conectado Porque a gente é familiarizado A gente pode ser diferente Mas pertence Mesmo assim Aquela família Pode passar por favor Com relação à escola Existem alguns projetos Que existem Desde faixa etária E aí quanto mais precoce Melhor E tem que envolver A família também E a comunidade Melhor ainda O Northland Ele envolve a comunidade A família E as escolas O jogo do bom comportamento Tem sido validado aqui Pela equipe Da Zila Sanches E divide em grupos A turma E acaba O grupo precisa Obedecer as regras Todas Para ganhar E isso vai aumentando Primeiro nos 10 minutos E depois vai aumentando Até ser a turma toda Passando os anos E é bom ter longitudinal Em várias séries E não só Nas séries De 5 anos de idade Os projetos Eles precisam ser Sustentáveis O Lions Quest Integra principalmente Familiares Com habilidades Capacita com habilidades Importantes Para o desenvolvimento emocional O Unplugged Que é o Tamo Junto Desconectado Que também É validado hoje em dia Pela equipe Da Zila Sanches O Cazel Que também Atua em várias esferas Então quanto mais Multidimensional Escola Família Indivíduo Comunidade Política Ambiente O ambiente Tem uma força Você ter Bar em toda a esquina Vai dificultar a pessoa E vai promover O problema Relacionado ao álcool Porque normaliza Pode passar por favor Comunidade Então o ambiente É muito poderoso Coalizões comunitárias Que aconteciam No Jardim Ângela Que reduziu bastante O nível de violência Depois que um padre Abriu uma ONG Que ele estava cansado De ir no velório E consolar as famílias E fazer o velório Rezar a missa Aí ele Não, vou fazer alguma coisa E aí chamou Coalizões comunitárias Com representantes De várias partes Da sociedade civil Às vezes pesquisadores De universidade E dá certo Quando a comunidade Se engaja Para fazer alguma coisa O caso de Diadema Também Que os bares Acabaram fechando Mais cedo E isso diminuiu bastante O índice de violência Acidente E problemas com álcool Pode passar por favor Controversias são Palestras apenas Sobre consequências Sobre o uso De substâncias Para jovens Por exemplo Que nem sabem O que são O uso de substâncias Como eu já falei Você estimular A habilidade Socioemocional Vai ser um ganho Maior do que Você só tratar de droga Que antes disso Tem gente Tem a pessoa Que está lá Na sua frente Então a gente Precisa falar mais de gente E menos de droga Que a droga Acaba sendo uma consequência Depoimentos de pessoas Que superaram problemas Com substâncias Em escolas Por exemplo Para quem não tem problema Como a prevenção universal Isso aí pode estimular Eles a terem Porque está lá Tendo destaque Está lá falando Então isso aí Em alguns estudos Falam que pode gerar O efeito contrário Policiais Mostrando tipos de substância Dentro da sala de aula O policial vai ter Uma importância muito grande Em manter as normas Em manter a civilidade Em manter a cidade Sem violência E sem venda De menores Para menores de 18 anos Em controlar Enfim O bem-estar social Fora da escola Mas quando eles entram Na escola Passa uma dupla mensagem E aí pode ser algo Que é um tiro no pé No lugar de Algo que vai ser produtivo Pais conversando Sobre uso de substâncias Precocemente Sem nem a criança saber Então isso também Tem estudos falando Que prejudica É importante ter normas claras É diferente De você falar Olha, sabe o álcool Meu filho E a criança não está nem aí Não é significante para ela Não acompanhar os resultados Que é o risco de hiatrogenia Hiatrogenia é quando a gente fala Que prejudica no lugar de A gente tem a boa intenção Mas o resultado ali Não foi o esperado Então a gente não vai fazer Naquele local Esse projeto Vamos ter que melhorar Vamos ter que mudar Pode passar, por favor E aí é o último Então o que os programas De prevenção necessitam fazer Quais são os marcadores Reforçar os fatores de proteção E fatores E diminuir os fatores de risco Para aquela comunidade Então um projeto Que funciona Aqui no Rio Talvez não funcione Em São Paulo Ou em outra região do Rio Então a gente precisa estar Sempre bem ciente Do que a gente faz Com métricas E com acompanhamento longitudinal Evitar formas de uso De substância Incluindo tabaco e álcool Que é o que mais Se tem acesso É o que mais começa É um dos que mais São porta de entrada Para o uso de outras substâncias Então E o tabaco e o álcool Por incrível que pareça A gente não São descriminalizados Então assim E eu tenho muito orgulho De participar De me debruçar Sobre o ativismo Em relação ao tabaco Eu fiz meu mestrado Relacionado à sensação tabásica Meu doutorado Agora em relação Ao tabagismo também Sou Muito a favor Da advocacia Do tabagismo Em populações psiquiátricas Vulneráveis Porque acaba que Essas populações Permitem Morrer Permitem Ah, pode fumar Ai, coitadinho E nessa Nem oferece o tratamento E a maioria deles Fala Doutora Mas fumar Faz mal Você não sabia Eu já tive experiência No centro psiquiátrico Do Rio de Janeiro De implantar Uma enfermaria livre Do FUM E os resultados Foram muito melhores A violência diminuiu Enfim, os pacientes Depois nunca tinham se visto Sem fumar E passaram a pedir Para continuar A não fumar Porque gasta muito Porque se sentiam mal Porque usaram menos medicação Por conta disso Porque o cigarro Está relacionado A menor nível De medicação no sangue Desenvolver a habilidade Socioemocional É muito importante A gente não pode falar Sobre droga Sem desenvolver a habilidade Socioemocional Senão fica um grande vazio Tira a droga Fica um grande vazio Na vida da pessoa E aí ela vai voltar A usar a droga Porque ela não tem recurso Não tem capacidade Não tem habilidade Para lidar com ela mesma Ou com as relações Longa duração E ao longo do tempo Ver as particularidades Da comunidade local Começar o mais cedo possível Adequar a linguagem A faixa etária Ao público-alvo E adaptar a cultura local E uma equipe Sempre muito afetiva Para as pessoas Introjetarem Significado Se não Liga o sistema de alerta E a pessoa vai fazer O contrário do que você está falando Porque ela não vai Ver sentido naquilo Então precisa ser receptiva Calorosa Capacitada Então precisa existir Treinamento E fidelidade Aos programas Você não vai fazer Da sua cabeça Porque pode Como a gente já viu Sair pela culatra E que não use substâncias Pode passar por favor A gente planta sementes Para ver se a gente Colhe mais para frente Obrigada Dando continuidade Convidamos à tribuna O doutor Sandro Barros E o senhor Paulo Cintura Para a fala Se dirige à tribuna Por favor Sim Bom dia a todos Ih caceta Falei alto Pagado Todos têm muita saúde O principal nessa vida É a saúde Você pode ter grana Que for Por caceta Quatro Se você não tiver de saúde Você não tem nada nessa vida Tem que ser uma boa pessoa Honesto Ficar sempre atento Às necessidades do próximo Ser uma pessoa boa Isso é o suficiente E com saúde Aí meu irmão Cara feliz da vida Na verdade Eu estou aqui Mais como brinde Porque o O meu Cadê o Douglas Douglas Manassés Manassés E o Sandro Barros É quem entende disso O Sandro Barros Tomou todas as drogas Do mundo Meu irmão Deu uma cabeçada No fundo do poço Quase morreu Queimaram Queriam queimar ele No pneu Lá na favela Meu irmão Uma história desse Cara Pó E a mãe dele Sofreu Ele sabe tudo Sobre isso Digamos que a droga Maior Foi a número 10 Ele foi a número 15 Então ele era o cara Mais abalizado Para falar sobre isso Eu estou aqui Como brinde Para o rock and roll Pela escolinha Na escolinha Eu falava aquela frase Saúde é o que interessa O resto não tem pressa Aí uma diretora Lá Meu irmão Meia ruim da cabeça Falou assim Olha Paulo Cintura Essa frase Isso não tem nada a ver As pessoas não aguentam Mais ouvir essa frase Eu digo Pô não é possível Uma frase que eu fiz Em 1969 Aí eu falei Então vou trocar a frase Eu botava então Tome uma atitude Venha para a geração Saúde Para de fumar Para de beber Drogas Nem pensar Eu sou totalmente Contra as drogas Eu sou totalmente Contra a liberação Das drogas Seja político Seja pessoal de televisão Eu falo muito na televisão Qualquer pessoa Para mim Que pense na liberação Das drogas Eu chamo como Excremento da sociedade O lixo televisivo Eu sou totalmente Contra as drogas Eu já vi mães Sofrerem O que mais me incomoda Nisso Não é nem o drogado Em si É a mãe Como a mãe Sofre Com o filho drogado Respingue em todo mundo No pai, na mãe No tio, nos amigos Respingue em todo mundo Então eu sou totalmente Contra as drogas Quando esse papo é droga Eu bato de frente Pesado Eu vou na rede social Eu arrebento Qualquer um que fale Em droga Em liberação da droga Eu não acho isso normal Por quê? Porque eu sou um cara da saúde Então eu prezo muito a saúde Eu tenho no meu Facebook Na minha rede social Pessoas me agradecendo Por eu existir Pô, meu irmão Você quer estar maluco Paulinho Eu tinha 10 anos Eu comecei a fumar Comecei a beber Comecei a fumar maconha Eu te vi na escolinha Não quero ser que nem esse cara E o cara Para hoje fumar Para hoje beber Hoje está casado Faz sapeso jiu-jitsu Academia de ginástica Entendeu? Então pelo menos Alguma coisa nessa vida Eu consegui ser útil Mas eu estou aqui Graças ao meu amigo Sandro Barros Ao meu amigo Daniel Esse nome dele Daniel é complicado Librelon Não, tem que falar Mais 10 Então eu vou escutar O João lá Quer me levar Para Minas Gerais Para Minas Gerais Para Manaus Eu digo A gente vai Vou eu e o Sandro A gente vai Para vocês Muita saúde Porque saúde é o que interessa O resto Não tem prédio Yeah, yeah Sandro vai falar Fala aí, Sandro Abraço Fica aí Eu sou o terapeuta do Santos Sabe disso, né? Fica aí Fica aí Eu que cuido da saúde dele Faço ele malhar Temos dois exemplos aqui, né? Um cara que nunca usou droga Cinco minutos, por favor, hein, cara? Por favor, cinco minutos Em uma hora eu vou transformar em cinco minutos Tá bom Ele nunca usou drogas Eu usei muitas drogas Não, na verdade Eu nunca bebi álcool na minha vida Eu não sei nem o gosto Tem a champanhe, o uísque, a cerveja Nunca tomei álcool na minha vida Então pra mim Eu acho um absurdo O cara que põe cachaça, o uísque, cerveja E bebe O cara se auto-envenena Como é que alguém pode pegar um cigarro E fumar, mule fumaça Eu não entendo isso Mas eu sou minoria, né? Precisamos de mais pessoas como ele, né? E tô um velhinho aqui mais ou menos Eu fiz 73 anos agora em... Mais novo do que eu Em sábado 73 anos Tô um velhinho Ele é verdadeira prevenção, né? Já imaginou pessoas hoje Crescer o número de pessoas E falar que nunca usou Que nunca experimentou É o que a gente tá fazendo aqui Eu acredito que a essência desse encontro é a prevenção Então, é raro você ver um cara com a idade dele Falar que nunca usou nada É uma geração que foi muito castigada com o uso de drogas A minha geração, a geração do Paulinho Todo mundo me chamava pra usar droga Ninguém me chamava pra fazer outra coisa a não ser usar droga Então eu fui muito influenciado desde pequeno Eu comecei nas drogas com 16, 17 anos Hoje as pessoas começam com 13, 11, mais cedo, né? E eu fui influenciado Uma pessoa com 16, 17 anos É influenciado muito facilmente, né? As pessoas influenciam e são influenciadas E aí eu comecei nas drogas Me apresentando o slide Não vai dar pra passar todos os slides Não, 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 não Cinco minutos, tá aqui, cinco minutos São muitos slides, mas os slides estão aí, né? Eu sou terapeuta E acompanhante terapêutica e independência química São duas funções, né? O terapeuta Ele atende no consultório, online Se alguém quiser entrar no meu Instagram Arroba terapeuta Sandro Barros E aí eu dou dicas de como viver sóbrio Eu consegui encontrar alegria na sobriedade hoje E eu costumo falar que quando eu ajudo a pessoa A encontrar alegria na sobriedade Eu fiz o meu trabalho Lógico que eu faço a manutenção Esse trabalho de acompanhante terapêutico Às vezes eu levo o Paulinho pra uma festa Ele fala Vamos comigo na festa? Esse é o trabalho Eu levo ele lá pra ele beber água E voltar pra casa inteiro E aí eu fico acompanhando ele Não, e sem contar que ele chega lá em casa Às vezes com dez ex-drogados, né? Fala tudo na minha casa Lá eu desço Saúde, o que interessa? Vamos fazer aquela bagunça, né? E bíblia? Eu ganho bíblia, muita bíblia Não sei porquê Eu nunca li bíblia na minha vida Eu não sou católico Eu sou nada disso Mas eu sempre ganho caixas de bíblia, né? Aí eu digo Vou vender essas bíblias Eu vou ganhar uma grana O Sandro vai lá pegar as bíblias Distribui pras pessoas E os caras gostam das bíblias, né? Vão lá me agradecer, né? Eles pedem a bíblia Eles pedem a bíblia E aí é isso Eu entrei nas drogas, né? A minha família estava Foi falado aqui na palestra Acho que pela nossa amiga ali O João também acho que falou O Vanderlei, o Daniel A família disfuncional, né? Então a minha família estava disfuncional no momento E eu comecei, na curiosidade, a experimentar drogas Então eu comecei a experimentar o álcool O álcool que para mim é o chefe da quadrilha das drogas Eu vejo o álcool como o chefão da quadrilha das drogas Ele é liberado Ele é usado no diminutivo, né? Um golinho, um chopinho Ele serve como celebração, né? De qualquer tipo de momento Aniversário Formação de uma faculdade Então o álcool Eu ouvi essa expressão Eu peguei para mim, né? Foi até num grupo de N.A. O garoto falou para mim O álcool é o chefe da quadrilha das drogas E é verdade Não é o crack, não é a cocaína Para mim é o álcool Porque o álcool, ele abre um portal Para você experimentar outras drogas Fora que a parte frontal rebaixa e afeta o poder de decisão Você começa a viajar para lugares que você não gostaria de ir Se tiver sóbrio E nem conviver com pessoas Certas pessoas que você só vai conviver Se tiver doidão Se tiver sóbrio, você não vai Então o álcool Foi onde tudo começou Eu comecei no álcool Do álcool fui para as outras drogas Todas Fui aumentando a dose Aumentando a frequência Achando que estava no controle Mas quando você perde o controle Você demora a perceber, né? Que você perdeu o controle E quando eu perdi o controle Eu comecei A ladeira abaixo Os prejuízos ficaram mais evidentes Eu tive a primeira overdose Minha mãe não sabia Minha família não sabia Me viram estranho Fiquei reflexivo Depois da primeira overdose Porque eu vi a morte de perto Aí eu tive a segunda overdose Falei que Ah, não Pô, não pode ser Não, mas agora eu vou conseguir largar Também fiquei estranho Minha mãe não sabia E tive a terceira overdose Depois da terceira overdose Eu vi que eu não estava conseguindo largar as drogas Quase foi queimado no pneu Quase foi queimado no pneu lá em cima 20 anos, né? Foram Dava para fazer 4 faculdades Criar uma família Construir 20 anos 20 anos casado com a droga No consumo Mergulhado com a droga E Eu era motivo de piada Eu não tinha credibilidade com ninguém Falaram para mim que No meu caixão ia estar escrito Enfim, sóbrio Porque eu era piada Era motivo de piada Ninguém acreditava em mim Ninguém Nem eu mesmo Mais acreditava em mim E minha mãe Um beijo para minha mãe Que está assistindo aí Ela acreditou em mim Aonde eu não acreditei Ela nunca desistiu de mim Mãe, te amo Graças a você eu estou vivo E hoje ela virou terapeuta junto comigo Ela atende as famílias Então se alguma mãe quiser precisar de tratamento Está na TV Alerja aí Eu tenho um domingo social Que é um domingo gratuito Só entrar no meu Instagram Terapeuta Sandro Barros E você vai ser atendida gratuitamente É o dia inteiro De 8 da manhã até a noite Atendendo online Atendendo presencial na Barra da Tijuca E fazendo resgates Na rua Debaixo do viaduto Indo lá Resgatando as pessoas Eu criei o Instituto Sandro Barros Justamente para colocar o domingo social Então vocês que são políticos Estão na área da política Se quiser me ajudar com o Instituto O Instituto vai fazer um ano agora Daqui a pouco vai fazer dois anos Para estar costurando aí Ajuda política Porque se hoje eu resgato De 10 a 15 pessoas por dia Com o meu dinheiro Com o meu tempo Com a ajuda política Eu vou conseguir resgatar De 100 a 200 A mil pessoas por dia Então o Instituto Sandro Barros Veio para eu deixar uma semente Porque quando eu partir dessa vida Eu quero ter um Instituto Nem começou a vida Quer partir? Quer dar mais 5 minutos 5 minutos 51 anos Tem que deixar alguma coisa Um legado Quis deixar um legado Ô João 5 minutos Daniel 5 minutos Já deu 5 minutos Já deu 5 minutos Vamos dar um abraço Vamos embora Que ninguém vai aguentar Aí depois dessas 3 overdoses Eu tentei o suicídio Porque eu pensei que o suicídio Seria a solução Quando você está pensando em suicídio Você acredita que ali vai acabar os problemas E na verdade não vai E graças a Deus eu não me suicidei Amém Minha mãe está muito orgulhosa de mim Minha família está muito orgulhosa de mim Faço faculdade Hoje eu estou resgatando pessoas o dia todo 24 horas Malha comigo Malha com o Paulo Centúrio E costumo falar que a minha sobriedade é a minha maior riqueza Se colocar 10 milhões de dólares e a minha sobriedade Eu vou na sobriedade Então a sobriedade para mim é tudo É a minha história a minha maior riqueza A sobriedade para mim é ouro Entendeu? Então eu encontrei alegria na sobriedade Eu consegui transformar prejuízo em conquista Então hoje eu atendo todas as classes sociais Rico, famoso, anônimo, pobre Todas as classes sociais As classes sociais que são mais desafiadoras para eu resgatar São aquelas que tem recurso Os ricos, os famosos São muito desafiadores Eu tenho que ter muito tato para resgatar uma pessoa Por causa do egocentrismo A doença é física, mental, emocional e espiritual Eu tive a visibilidade maior com o cabeção da malhação Que eu resgatei ele Ele estava com o pé na cova Eu fui lá, me arrisquei Peguei ele, coloquei dentro do meu carro E fiz ele querer Falei, cara, eu não vou te impor nada Eu não vou te convencer de nada Mas eu quero te mostrar Porque existe um paradoxo A pessoa quer parar de usar droga Mas ela não se vê sem a droga É muito conflituoso na cabeça da pessoa Então eu falo que é o seguinte Às vezes é mais difícil se ver sóbrio Do que largar as drogas E eu fiz o cabeção, o Serginho Se ver sóbrio Recuperar o filho, recuperar a família Recuperar a mãe, a esposa E hoje ele vai fazer dois anos limpo Eu criei o Espada Sobriedade Valeu Quando o pessoal bate palma assim É para você ir embora Vamos embora, meu amigo Abraço Valeu, pessoal Abraço Se quiser me seguir Vai no Instagram lá Então Minha missão é essa Eu encontrei meu propósito Que é resgatar vidas O Paulinho já foi Eu vou atrás dele já Valeu Abraço Obrigado Agradecemos também a presença do senhor Elton Dias Da Secretaria Municipal de Políticas de Álcool e Drogas de São Gonçalo Representando o secretário Wanderson Dias E o senhor Romulo Massessi Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu Gostaria de pedir ao deputado Daniel Librelon e ao deputado João Luiz Para a entrega do certificado e o brinde da Unali Ao doutor Paulo Roberto Pavão Obrigado 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 A doutora Carolina Costa A doutora Carolina Costa A doutora Carolina Costa Ao doutor Sandro Barros e o senhor Paulo Cintura Obrigado A doutora Carolina Costa Obrigado A doutora Carolina Costa Obrigado A doutora Carolina Costa Antes de encerrarmos Antes de encerrarmos gostaríamos de agradecer ao coordenador do coral o senhor Ricardo e seus componentes e chamá-los para mais uma apresentação A doutora Carolina Costa A doutora Carolina Costa Obrigado A doutoraatera Carolina Costa A doutora Carolinaадцai A doutora Carolina Cayce Chegou? Isso. Vamos lá, então. A gente vai finalizar, então, com uma música que o autor, quando escreveu, parece que ele estava contando a nossa história, que fala da história do filho pródigo, e, com muita coincidência, essa canção é de um nobre deputado aqui da casa, o Fred Pacheco, que é da Frente Parlamentar em apoio às comunidades terapêuticas. A música se chama Tudo é do Pai, né? E vocês vão ouvir, para quem não conhece, você vai ver como realmente a história não se parece com cada um que está aqui. Essa letra tem tudo a ver com a nossa história, a gente se perdeu, a gente saiu, e, para quem não conhece, preste bastante atenção na letra dessa música. Que ela não conhece, que ela ainda não conhece, não conhece, não conhece, porque o pecado não conhece, não conhece, Seu orgulho, como a volta do meu ser, E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me querer Da mais parte que me cabe na herança Fui pro mundo, gastei tudo, deixou só o pecado Hoje eu sei que nada é Deus, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Me livra dessa dor 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 Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor É dele a vitória, alcançada em minha vida É dele a vitória, alcançada em minha vida Ele livra da dor Ele livra da dor Obrigado. Dá pra sair todo mundo? Vai juntar as pontas? Cadê o Santos? Vem cá, Santos. Pode encostar o pau na bunda. Pra foto é rapidinho, não tem problema. Obrigado. Passo a palavra ao deputado Daniel Librelon para fazer o encerramento do simpósio. Primeiramente eu quero agradecer a todos, assessores, apoiadores, convidados, a todos que compuseram a mesa, a todos que acompanharam pela TV Realerge. Agradeço o Sonoplasta, a TV Realerge, a Brigada, o Segurança, a todos que contribuíram para a realização desse quarto simpósio aqui na Assembleia Legislativa. Antes de fazer o encerramento, eu recebi uma notificação para avisar a todos que desejam realizar a vacina. O departamento médico está à disposição e vai estar fazendo de uma forma gratuita a todos os convidados que se encontram presentes no nosso simpósio no dia de hoje. Hoje é aqui na parte superior, já está vacinando alguns assessores, alguns deputados, é a vacina da influência e se você deseja estar ali o departamento médico à disposição. Agradeço o deputado João Luiz, o vereador João também lá da cidade de Manaus. A todos, sem mais nada a declarar, declaro encerrado a nossa sessão. Obrigado. Obrigado.